Galera, hoje eu vou começar o caixote do ninho. Hoje a gente vai fazer o caixote do ninho. Primeiro eu quero mandar um abraço aí para meu amigo Gils, que sempre tem acompanhado os vídeos aí, deixado aquele like, tem compartilhado com os amigos. Muito obrigado meu amigo Gils. E mandar um abraço aí para meu amigo Jeremias, que é o do Rio Grande do Sul, que ele esteve assistindo os vídeos. E teve uma curiosidade sobre essa esquadrejadeira. Meu amigo, essa esquadrejadeira não foi eu que fiz, porque eu não trabalho com sodo, eu não trabalho com coisa de ferro. Mas eu levei todas as medidas, passei para o rapaz da metalúrgica e ele fez essa esquadrejadeira para mim. Essa esquadrejadeira é adaptada para a fabricação de comércio. Uma esquadrejadeira pequena, mas que tem essa mesa aqui, essa mesa nova, que é a parte mais importante da bancada, adaptada para isso. Ela é larga, que eu posso colocar uma tábua de 3 metros aqui em cima e vou cortando ela sem que ela pese ou que tenha um apoio para ela. Ela foi adaptada para isso. Essa parte aqui é para fazer aquele corte da sequência. Você vai só cortando aqui e você pode regular ela aqui. Eu vou fazer o corte agora com 41 e com 48,5. Quando eu terminar a tábua eu só viro, só encosto aqui, boto aqui com 48,5 também do meu jeito, 41 e vou usando a tábua, ao invés de usar essa peça, essa peça aqui, vou usando essa. Botei a tábua de 3 metros aqui em cima, vou só encostando aqui, passando e a tábua vai ficando aqui. Vou cortando todas as tábua no tamanho. Com essa peça aqui eu corto o final. Viro a tábua, encosto aqui e vou passar com os mesmos 48. Ela foi adaptada para a gente fazer, foi feita nesse intuito, né? Da fabricação de comércio. E ela é feita, os pés dela é de tubo, tubo de ferro e metalon. Metalon. Cantoneira. E essa chapa aqui é aquela mesma chapa de fabricação de portão. Beleza? Muito obrigado aí, mano, por estar acompanhando os vídeos. Assim tão longe, daqui do Ceará, daqui do Ceará para o Rio Grande do Sul, é chão, né? Bastante longe. Então, a gente vai fazer aqui o corte das tábuas, as laterais do ninho da colmeia. A primeira coisa que eu vou fazer é regular aqui com 48,5, que é o tamanho da lateral da colmeia. A colmeia, ela tem 51,5 centímetros. Então, eu boto aqui 48,5. 48,7 centímetros. Como eu tinha comentado com vocês, eu estou fazendo esse vídeo utilizando as partes brancas da madeira, ou seja, a parte mais ruim da madeira. Você imagina que essa chapa aqui, ela é o aceiro da madeira, quando a tola de madeira já ia ficando no final. Eu estou usando ela, a outra eu estou deixando estocada para a fabricação das colmeias. Quando for fabricar um dia, fabricando todas as colmeias de uma vez. Certo? Por isso que eu estou aproveitando essa daqui agora, que eu estou com mais tempo. Estou aproveitando para gravar o vídeo. Vou mostrar para vocês que dá para fazer a colmeia barata, bem em conta, com a madeira boa. Essa madeira aqui, ela é boa mesmo, mas sendo a parte branca, o cupim não come, o grugui não come, a durabilidade dela é aí umas 10 vezes mais que o eucalipto, do que o pines, sem ser tratado. O pines e o eucalipto tratado, ele tem uma durabilidade grande, mas sem travar, essa daqui vai durar umas 10 vezes mais. com 100 sobre dúvidas. Então eu vou estar aproveitando essa tábua aqui, e mostrando para vocês. e mostrando para vocês. essa ponta aqui, ela ficou com 41. Eu tanto posso usar ela para um cachote de uma melgueira, agora eu fomo para os fundos, o laxo dos fundos, que só pega 39. E aqui eu fiquei com a tábua, de 48,5. A vantagem da quadrigadeira é essa. Em cima, em cima, 48,5. Sem passar nenhuma linha. E a altura dela, 24. Essa é a altura da coméia padrão. Essa é a tábua da lateral. 48,5 de comprimento, 24 de altura, e eu vou deixar ela depois com 2 de espessura. Ela está com 2,3. Eu vou dar uma pausa aqui, eu vou cortar a outra, dessa. Aí volto cortando, a de 41. Pronto, cortei a outra tábua. Andei com 48,5, com 24. Essa madeira aqui, ela já estava aparelhada com 24. Porque lá na serraria, quando os meninos foram apontar, a tora estava diminuindo, eles precisaram dar um acabamento nela para ficar melhor, eles já deixaram ela com 24. Senão, quem é passado na mesa, já padronizando. Deixei com 24. Agora eu vou botar com 41, que é a largura dela de fora a fora. Pecinha aqui, ó. que é a largura dela de fora. O que é isso? Nós temos aqui, ó, 41, essa é a largura da colmeia de fora a fora, 41 por 24, também vou deixar com 2 espessuras, tá, se ele tá com 2,5. Agora a gente vai passar no desengrosso, pra quem quer fazer suas próprias colmeias, eu já comentei antes, na mesma serraria que faz essas tábuas, elas tem uma planinha chamada planinha de bancada. Quando você pode tá pedindo planinha as tábuas, você já leva ela já na espessura, vai só serrar, pode ser feito com a maquina, com a serra circular e pregar. Esse modelo eu vou tá fazendo as mechas aqui pra encaixar, mas eu também tenho um vídeo no canal onde eu faço essa tábua aqui menor. Essa outra aqui, ela já vai pra comprimento de 51,5 e prego essa por dentro. Mas agora eu resolvi fazer outro vídeo mostrando a vocês a forma que ela é feita mais próximo possível do original, que é usando mecha. Beleza? Então agora a gente vai, vai ligar elas na desengrosso. Bom gente, eu vou começar a passar aqui, vão ser muitas passadas, porque a tábua é larga, e eu vou usar esse desengrosso, ela é pequena pra esse serviço. A gente tem um grande, só que ele tá ali encostado no pé da parede, pra mandar reforma, e eu não arrumei mais uns 3, acaba pra afastar ela mais eu. Só duas pessoas, né, nem afasta, esse é pelo menos 4 pessoas. É muito pesado. Então eu resolvi fazer nessa mesma, sendo assim uma amostra pra vocês que muito pequenininha consegue fazer. A madeira é que é dura, essa madeira é dura, mas se você for fazer com pinhos, com eucalipto, ela corta como você tá exportando manteiga, certo? Então eu vou passar alguns aqui, depois vou pausar e retorno, terminando. Essa maquinazinha, ela tem um enroletozinho que ela vem e puxa a tábua sozinha. Essas correntes aqui é das peças que trabalham puxando. E aí 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 Bom, galera, eu vou fazer agora a mecha, aquela mecha, a mecha onde vai o caixão. Eu vou deixar a outra tábua, eu vou deixar a outra tábua. Regulei aqui com um de altura e dois de largura, que é a largura da lateral. Essa mecha aqui, ela tem dois centímetros, tá aqui pra cá. Essa onde recebe a lateral dos quadros, eu vou estar fazendo com um 1.8. Porque a maioria dos sarrafos de cima dos quadros, eles vêm com um centímetro, aquele engatozinho que colocar aqui. Aí vai sobrar oito linhas pro espaço abelha. Entre oito e sete linhas pro espaço abelha. Muita gente deixa com dois centímetros, aí o espaço abelha fica fora do padrão. Aí faz com que a abelha puxe a cera entre os quadros e a tampa. E aí E aí Então aqui nós temos 1.8 Agora eu vou subir o disco Regular com o setembro Para estar tirando isso aqui Para estar fazendo a merda Para subir o disco eu posso estar usando A taba aqui Para regular a altura do disco Subo o disco até ele zerar Na medida E agora regula a altura A largura que vai ser de 1 centímetro Antes de eu passar a tábua Já valendo eu passo o mínimo para testar Fiz o teste Minha tábua está com 1 centímetro perfeito Então eu posso atar Então eu posso atar Olha galera Teve um problema assim Com o outro celular que eu estava filmando E a memória não coube Não deu para filmar A serragem toda Da mecha Então eu vou estar mostrando aqui para vocês Como ficou a mecha O que é que tirou Deu para ver no começo da gente Tirando Alguns mechas dessas Certo? Essa daqui é 1.8 Essa daqui 2 centímetros Como ela vai encaixar E como fica a mecha E aqui a gente já forma O lugar de colocar o quadro Peça da frente E assim vai ficar O nosso caixote de ninho Agora eu vou estar Parafusando ela Que nem eu comentei Eu vou fazer As comércio Com o parafuso E o comprimento dela Ninho aqui comentado 50,5 Está dando 56 linhas Mas essa linha Quando a gente Parafusar Ela chega 41 de largura Que é exatamente Essa largura aqui 41 em cima Teve um outro vídeo Teve gente que me perguntou Qual era O tamanho Qual era o tamanho Da comércio Dentro a dentro Aqui onde ela vai receber Os quadros Ela fica com 48,5 Ela vai receber os quadros O sarrafo de cima Do quadro Normalmente ele tem 48 em duas linhas Ou até mesmo 48 Fica o meio Que é folga Para trabalhar aqui Certo? E de dentro a dentro Ela tem Deixa eu ver Essa aqui Para não ter feito Ela vai ter 37 centímetros Dentro a dentro Então nós temos Nesse espaço Aqui Nesse espaço aqui Onde fica o quadro Trabalho o quadro Nós temos 48,5 Por 37 Por 37 Abaixo do quadro Ela fica com 46,5 Porque se ela tem 48,5 E diminui um centímetro De cada lado Que é esse degrau Que é esse degrau Aqui de ficar o quadro Vai ficar 46,5 Ok? Então galera Agora A gente vai Fazer O rasgo Aqui O pegador O apicultor pegar A gente faz Nos quatro lados A gente vai fazer Nessa mesa aqui Vou estar mostrando A vocês Como a gente faz Aqui Usando o disco E tira O rasgo Perfeito Sem risco Sem risco De você se cortar Beleza? E vamos estar Parafusando ela Vai estar pronto O nosso cachote E o próximo vídeo Vai ser Montando Os dois cachotes Minogueiras São todas As mesmas medidas E vai cortar Os dois cachotes Todas uma vez Depois a gente Vai fazer a tampa E vamos fazer Também uma tampa Interna Está mostrando Para vocês Explicando Qual é a função Da tampa Interna Ok? Bom pessoal Agora eu vou fazer O pegador O pegador Aqui da caixa Está mostrando A vocês Como é que a gente faz A gente baixou O disco aqui Para um centímetro Deixou a largura Aqui De oito centímetros Eu vou Movimentar Essa taba Aqui Então ela ficou Aqui Com vinte e sete De largura E ela tem Vinte e quatro Eu tenho três centímetros Para movimentar ela Usei essa peça Aqui Ela tem na mesa Essa daqui Essa daqui Eu botei Esse macaco Aqui Porque Eu perdi A borboleta Daqui Eu travei Com esse macacinho Vamos ver Como é que vai ficar Esse pegador Dessa caixa Certo? Certo? Esse pegador Ele pode estar sendo feito Marcado aqui Com o lado Feito Vários cortes Com a maquita Ou com a serra circular E depois tirado Com o formão Só que demora mais Se você tiver Como fazer um gabareto Não precisa ser Desse jeito Essa parte aqui Pode ser Uma régua Colocada com Aqueles Sargentos Um do lado E um do outro E só o gabareto Aqui para você Está movimentando Torna muito mais rápido E mais bem feito Ficou um pouco Rasa Não, ficou bom Então eu vou fazer Agora para vocês verem Obrigado 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 Fiz aqui o pegador da outra, duas laterais, fazer a parte da frente agora é só fechar aqui mais um pouco, você pode estar marcando, que nem aqui está marcado o local onde vai ser. Vem a rapidez para fazer os quatro pegadores, muito rápido, rápido e perfeito. Como eu tinha comentado para vocês, eu vou estar montando ela com esse parafuso aqui. Eu costumo comprar esse, dessa cabeça, dessa forma, cabeçona, tem uns que a cabeça é tipo funil, quando você aperta ele tende a forçar a madeira a abrir, esse aqui não, vai ficar a cabeça de jeito, você pode estar ajustando sempre que precisar. Ele tem três centímetros, ficar um aqui vai entrar dois centímetros na tábua, então vai ficar excelente, beleza. Você pode estar usando uma parafusadeira ou uma chave de fenda, estrela. Vou estar usando a chave de fenda, porque eu até procurei para comprar uma parafusadeira, eu não tenho, mas só encontrei a energia, a energia, eu não me interessei, porque às vezes eu quero levar no mato, no mapeário e fazer algum manejo no mato e não serve, certo. Então eu vou estar montando a caixa e mostrando para vocês ela já montada. Eu vou furar, bico sem fim, e vou estar parafusando com, usando a chave estrela. Também dá certo, se você tiver a parafusadeira, show de bola, melhor ainda, melhor e mais rápido. Se a madeira é dura, precisa furar, se não furar, o parafuso não entra. Já fiz o teste, não vai. A parafusadeira aqui é muito mais rápida. Na falta de um, olha. Ajusta bem direitinho. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Show de bola, galera. Aí, ó. Montado o caixote de ninho. Gente, vocês estão vendo aí como tá ficando a colmeia. A próxima etapa agora a gente vai fazer, próximo vídeo agora a gente vai fazer os caixotes das melveiras. Eu botei aqui alguns quadros aqui pra vocês verem. Esses quadros aqui foram quase comprados. Olha, ó. Essa folga aqui, ó. Esse quadro, ele tem 48.2. Sobre esse espacinho aqui, ó. Pra trabalhar. Agora, olha o espaço abelha. Espaço abelha aqui, ó. Sete linhas, ó. Sete, oito linhas, ó. Só o espaço da abelha circular, ó. Vendo por quê? Porque essa arfinha aqui, ele tem um centímetro. Vocês lembram que eu fiz aqui com 1.8? Então, quando eu boto esse aqui, sobra oito, que é o espaço abelha. Por que é que eu tô fazendo o alvado mais comprido? Pelo comprimento desse alvado. Vê aqui quanto, 5 centímetros que ele tá. Tá com 7 centímetros e meio. 7 centímetros e meio. Tem até uma ferramenta hoje no mercado, em que você coloca ela aqui ao lado da colmeia. Do lado da colmeia. Pra quando você tirar o quadro, você colocar aqui. Pra abrir espaço pra você trabalhar. Só que, às vezes, eu vou fazer esse manejo. E eu trago a rainha no quadro. Quando isso acontece, a rainha pode cair no chão e eu pisar ela. Esse alvado grande serve pra isso. Então, galera, o que acontece? Quando você chega aqui na colmeia, você vai fazer o manejo no ninho. Quem apicotou, certamente já ficou com o quadro na mão ali, caçando, colocado e entrega o cara que tá com a fumaça. Maior a dificuldade. Aí criaram aquela peça que a gente coloca aqui do lado. Você tá vindo e deixando o quadro pendurado aqui. Um, dois, que você conseguir. Tudo é. O que quiser. Mas, se você levou a rainha no quadro, aumenta a chance dela cair. Então, o que acontece? Quando você tirar o quadro aqui da colmeia, você traz ele aqui, ó. Coloca ele aqui no alvado. Ele não cai. Não vai empatar das outras campeiras chegarem. Porque tanto tem a brecha aqui, como aqui tem o cheiro delas. É tudo da minha família. Ela vai sentar aqui e vai entrar. Pra colmeia. E se a rainha tiver aqui, ela não vai cair. Certamente ela vai descer e entrar pelo alvado. Certo? Então, galera. O vídeo. Essa etapa é essa. Parte 5. A parte 6 vai ser fazendo os dois caixotes das melgueiras. A gente vai fazer ela completa. Prometi pra vocês que ia ser um vídeo que a gente ia fazer. Uma sequência de vídeo onde a gente ia fazer a colmeia 100% completa. A gente vai fazer as duas melgueiras dela. Vamos fazer a tampa. Vamos fazer a tampa interna. Eu vou estar explicando pra vocês qual é a importância da tampa interna. Beleza? E também os quadros. Vou estar mostrando como fazer os quadros. Esses quadros aqui foram comprados. Como eu falei. Eu vou estar mostrando como tirar esse bicho aqui. Deixando arredondado assim. Usando o disco. Certo? Como eu tinha falado. Coloquei um parafuso aqui. Do lado. No fundo da colmeia. Que depois a gente precisar reajustar. Eu peguei com o dedo na frente da cama. Ela ficou meio cinzenta. Botei três parafusos de cada lado. E olha. Olha como a caixa ficou lacrada. Certo? Olha como a caixa ficou lacrada. 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 Obrigado.